Sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta feita exclusivamente dedicado ao QDN Live, um dos mais avançados editores de vídeo open source, ou seja, livre e de código aberto. Neste segmento de truques e dicas vou tocar em 5 tópicos essenciais sobre o programa, como tirar a partir dos fotogramas-chave, keyframes, selecionar uma parte de um vídeo a inserir diretamente na linha de adição, estender ou encurtar a duração de trechos de vídeo e controle dos níveis de áudio, audio game. Esta primeira dica de escolher uma parte de um vídeo e inserir-a diretamente na linha temporal é a minha forma favorita de edição. Ao selecionar um trecho de vídeo ao diálogo no visor-fonte, aqui denominado por Clip Monitor, acelera-se consideravelmente a edição, otimizando-se assim o tempo de conclusão de cada projeto. O funcionamento desta opção é simples, basta escolher um ponto de entrada e saída movendo-se o triângulo e clicando-se no parênteses reto esquerdo para inserir um ponto de entrada e no parênteses reto direito para inserir um ponto de saída. Depois, mantendo-se pressionado o botão esquerdo do rato, arrasta-se o seu ponteiro até ao local pretendido na linha temporal. Se preferir, pode também utilizar os botões de recuar, reproduzir e avançar para fazer essa mesma navegação. Como se vê, este é um método simples, rápido e muito eficaz que lhe poupará preciosos minutos em edições de maior complexidade. Outra ferramenta imprescindível num editor de vídeo são os chamados keyframes ou, em português, fotograma-chave. Graças a estes, é possível regular com precisão de fotograma qualquer género de mudança de atividade. Basicamente, isso quer dizer que se podem alterar parâmetros dos elementos na linha de adição e gravar essas variações de mudanças, que serão depois reproduzidas no vídeo em si. Mas como não há nada melhor do que exemplificar, vamos então a um caso prático. Ora, digamos que quer controlar o volume da faixa de áudio, mas em diferentes instâncias. Para isso, basta selecionar a faixa à qual será aplicado o efeito, abrir a lista de efeitos e pesquisar por volume. Como se vê, até já tem aqui a indicação de que podem ser utilizados fotograma-chave. Para aplicar o efeito, é só clicar nele duas vezes, tendo a faixa de áudio selecionada ou arrastando o efeito para cima desta. Outra forma de fazer o mesmo é através do menu rápido, com o clique no botão direito do rato e escolher adicionar efeito, correção de áudio e volume. Depois, é só clicar no ícone do cronómetro para ativar a inserção de fotograma-chave e ir adicionando-os ou removendo-os com o sinal mais e menos. Os fotograma-chave podem posteriormente ser ajustados na linha temporal, com a ajuda desta barra de posição ou ainda colocando manualmente a temporização dos mesmos e os seus valores na segunda coluna, a coluna Gain, controle de volume. Esta seta de retroceder põe o valor de gain que o fotograma-chave selecionado tinha por defeito. Este último botão de cicto active keyframe ou ir para o fotograma-chave permite que ao clicar na segunda coluna ao navegador da linha de edição se desloque para o fotograma-chave selecionado de forma automática. Quando desativada esta opção, nada acontece. Devo sublinhar que caso se pretenda utilizar fotograma-chave, se tentem evitar efeitos de entrada e saída suaves, os chamados fade-in e fade-out, porque como se vê pelas miniaturas da faixa de áudio, isso ilumina a representação gráfica dos fotogramas-chave. Podem ser adicionadas entradas e saídas suaves quando todos os fotogramas-chave estiverem finalizados, ou de preferência fazê-lo com recurso aos próprios fotogramas-chave, como estou a exemplificar neste momento. Os fotogramas-chave podem ser utilizados com praticamente todos os efeitos e transições, como, por exemplo, a ferramenta de composição. Outra função avançada e importantíssima, sobre a qual farei brevemente um vídeo mais aprofundado, cobrirá extensivamente as suas potencialidades. Um desses efeitos passíveis de serem combinados com o fotograma-chave é o movimento ou o motion, que possibilita definir com rápido ou com lento é apresentado um dado 3 de vídeo. Por exemplo, se quisermos imitar o efeito de câmara lenta, colocamos um número inferior a 100 no campo de valor, e este é o resultado, uma espécie de movimento em câmara lenta. O efeito oposto consegue-se naturalmente introduzindo uma porcentagem superior a 100%. E aí está, o ritmo de apresentação acelerado torna este chip num verdadeiro jato. Esta opção stroboscópica determina a quantidade de fotogramas que se ignoram ao apresentar as imagens. Se eu, por exemplo, indicar 20, o efeito só será aplicado a cada 20 fotogramas e terá uma duração de 20 vezes a sua duração original, provocando assim um efeito stroboscópico. Este efeito é simplificando a ilusão de movimento causada pela apresentação de várias imagens fixas de uma sequência, como o demonstra na perfeição esta imagem. E você, tem algum aspecto do QDN Live que gostaria de ver esclarecido? Então diga-me nos comentários, sugerindo-o como o que devo olhar num próximo vídeo. Se este vídeo lhe foi útil, considere dar-lhe um gosto e sinta-se à vontade para o partilhar. Para mais análises e conteúdo da temática livre e de código aberto, subscreva este canal. Até lá, obrigado por ter assistido a este vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho